A cada dois minutos, a polícia responde a uma chamada de agressão e violência doméstica na Austrália. Oito mulheres são hospitalizadas todos os dias por causa de agressões cometidas por seus parceiros. Toda semana, uma mulher é morta por seu atual ou ex-parceiro. Mas o abuso doméstico nem sempre envolve violência física. Também envolve controle coercitivo. O abuso doméstico é um número de agressões ou taxas que são usadas por um individual contra um individual ou por familiares contra um family members. E é essencialmente para isolar a vítima, para degrar a vítima, para threaten a vítima, para alternar punishments com rewards. So, you know, sometimes everything is lovely, maybe there's apologies for behaviours, regrets, I won't ever do it again, and then the behaviour resumes. There is stalking and surveillance. As vítimas podem ter baixa autoestima e sofrer privação de sono, exaustão e isolamento social. Vítimas também costumam sofrer abusos financeiros e perder acesso ao dinheiro. Muitas vítimas de controle coercitivo na Austrália são mulheres imigrantes, com vistos temporários, e o abuso em algumas comunidades de imigrantes pode assumir uma forma mais complexa. Reproductive coercion occur, so sometimes partners, husbands, intentionally trying to get the woman pregnant without her consent to keep her in the abusive relationship. That's one example. On another example I've seen where, you know, the woman or the wife has wanted to keep the child, but if the husband and the in-law's family do not wish for her to have a child, have forced that woman to have an abortion. I've tried to seek help from the police, but I don't have the kind of bruise or like a typical thing on my face, and there's nothing I can prove to them. I told them that I'm scared to go home, I don't know what to do. They said, if anything, you can just call triple zero. Existem sinais claros de controle coercitivo, e é importante saber reconhecê-los. If you feel like you're having to ask for an allowance, or you're not having access to money, that is a really big one. If you feel like you're being isolated from friends and family, either you're being told you can't see them, or your partner's just making it really hard for you to see them. If you feel like they're constantly belittling you, or degrading you, making threats to harm themselves if you leave, threats to harm pets, threats to hurt or kill the kids, these sorts of behaviors are the big, not red flags for future abuse, this is the abuse. Se você ou alguém que conhece está sofrendo violência familiar, ligue para 1800RESPECT ou visite 1800RESPECT.org.au Para aconselhamento a homens que sentem raiva, tem problemas de relacionamento ou problemas com os pais, ligue para o Men's Referral Service no 1300 766 491 ou visite ntv.org.au